E as ruas dobradas, pois por tuas mãos foram viados Terra, céu e mar, como ser reis que nem risada Toda terra, toda terra se alega a ti Contra-te, luz e chove, tu é Deus que aborou a terra Toda terra se alega a ti Contra-te, luz e chove, tu é Deus que aborou Deus que aborou Deus que aborou Ao rei Jesus Salve a igreja, não vai A honra, a glória, a glória, a força A honra, a glória, a glória, a glória, a glória Amém.